Olá, muito bom dia, começando mais um TV Esportes e nesta quinta-feira destaque para a primeira rodada da Liga de Desenvolvimento de Basquete, a LDB. Dois times gaúchos entram em quadra hoje à tarde. Caxias do Sul, Basquete e União Corinthians são os representantes do Estado no principal torneio de base da modalidade no país. A competição, que é disputada na categoria Sub-22, terá o maior número de participantes da sua história, com 26 equipes. Quem entra primeiro em quadra é o Corinthians, às três horas, enfrenta o Flamengo no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. O time da Serra joga a partir das 5h15 contra o Campo Mourão, no ginásio do SESI, em Pato Branco. A primeira fase vai contar com seis sedes em duas janelas. A primeira será em São Paulo e Brasília, para o Grupo A. Já o Grupo B, dos gaúchos, terá seus jogos no Rio de Janeiro e Pato Branco. Os mais bem colocados na LDB 2024 garantem vaga na próxima edição do torneio Interligas LDB. A quantidade de participantes vai depender do formato da competição internacional, que ainda vai ser definido. E quem vai para a terceira temporada no comando do time do Caxias no Subasquete, na Liga LDB, é o técnico Bruno Lopes. Conversei com ele há pouco sobre essa estreia contra os paranaenses do Campo Mourão e as possibilidades da equipe na competição. Eu quero já começar te perguntando, né, o fato de estar treinando o clube aí há três anos, desde o início da LDB, é uma vantagem? Bom dia, bom dia a todos. Sim, com certeza, é uma vantagem estar no terceiro ano consecutivo aí à frente dessa equipe da LDB, né, no projeto Caxias no Subasquete. A gente acredita muito que essa base, né, não só dos atletas, mas da comissão técnica, um tempo junto, é muito importante para a gente tentar conquistar o objetivo, que novamente esse ano não é diferente, é tentar chegar numa fase final de competição. Maravilha. Bom, ano passado foi feito um inédito, né, na LDB da LDB do Caxias, né, passou para a fase final, né, e acabou ficando, se eu não me engano, ficou em sétimo, né, só no Corrige. Isso, sétimo, sétimo colocado. Sétimo colocado. É, foi um feito inédito, sim, são 24 equipes, né, um campeonato muito difícil, o ano passado, esse ano já são 26, esse ano é a maior Liga Sub-22 da história, né, da Liga Nacional. Então, a gente sabe das dificuldades, 26 equipes de passar entre os oito, mas o ano passado a gente conseguiu esse feito e a gente acredita que com a montagem do Eleico desse ano, a gente consiga brigar ali novamente, não é fácil, mas brigar também por uma dessas vagas. Legal, maravilha. Bom, Bruno, sobre a montagem do time para essa temporada, é a base da casa, vieram reforços, como é que vocês planejaram esse ano para a disputa da NBB? É, por ser um campeonato de idade, né, Sub-22, acaba chegando todo ano e estourando alguns meninos da idade. E nós tivemos quatro garotos que estouraram a idade, meninos até que estão jogando, né, jogaram no adulto, o último NBB, mas estouraram essa idade para o Sub-22. Então, a gente teve uma mini reformulação, principalmente esses quatro, só que a gente conseguiu montar uma equipe muito legal Sub-19, que até foi campeão brasileiro Sub-19 da fase de classificação há dois meses atrás e isso nos deu um corpo. A gente sabe que é diferente a idade, né, 19 para 22, mas a gente teve mais confiança de usar esses garotos ainda mais novos nesse campeonato. Então, vieram reforços, sim, quatro reforços, né, para o Sub-22, mas a gente vai dar mais espaço também para garotos mais novos, garotos de Caxias e região que já estavam conosco lá desde o Sub-19 e alguns desde o ano passado. Legal, maravilha. Bom, tu falaste, né, esse ano aumentou o número de times, ano passado teve esse peito inédito de ir passando para as finais, sétimo colocado, depois as finais, é claro, mas esse ano o objetivo, claro, é passar para as finais, mas como é que tu, como é que tu tá prevendo, o que que tu tá prevendo para poder, como número maior que times, estratégia para conseguir passar para as finais, como é que vocês estão trabalhando nesse momento? Sim, a primeira coisa para passar as finais, já que são 26, são dois grupos de 13, né, então de 13 equipes passam apenas 4, e aí a nossa conta, o ano passado eram 11 jogos e fazer 8 vitórias para se garantir, agora são 12 jogos e a gente sabe que 9 vitórias nos garante, 8 nos dá certeza, então, como eu disse, é um campeonato difícil, mas imagina, 12 jogos a gente tem que ganhar 9 para garantir uma fase final, mas eu acredito que a gente tem essa condição, sim, é isso que nós estamos projetando, e quem sabe, né, e sempre quando a gente consegue uma conquista, uma colocação bacana, que nem foi a do ano passado, a gente sempre quer mais, então, lógico, o primeiro objetivo é voltar, disputar essa fase final entre os 8, mas com certeza depois a gente vai querer algo a mais do que a gente conquistou o ano passado. Legal. Bom, para esse ano, quem está chegando de novo ainda, essa reformulação? Isso, né, estourou alguns meninos, o Gabriel, o Elias, o Vini Chagas, o Júnior, e a gente trouxe alguns garotos rodados até com essa idade, o Arthur, que era da escola de Franca e estava jogando pelo Praia Clube de Uberlândia, a segunda divisão do campeonato brasileiro, vamos dizer assim, trouxemos ele, trouxemos um menino, o Luan, que é do Rio Grande do Sul, é de Bagé, só que estava jogando no Flamengo, então, um menino que a gente viu de potencial bacana aí do Rio Grande do Sul, e a gente conseguiu trazê-lo também, tem o Felipe também de Franca, que estava jogando em São José dos Campos, que a gente trouxe, e mais um armador paraguaio, a gente pode ter um estrangeiro nesse campeonato sub-22, e esse armador da seleção paraguaia já joga na seleção paraguaia profissional, jogou até contra o Brasil nas últimas eliminatórias, e estava jogando em Blumenau, a segunda divisão também do brasileiro, então, aí nós trouxemos, então, a gente conseguiu montar um time aí, recompor, vamos dizer assim, esses atletas que estouraram a idade. Legal, maravilha. Só para a gente ter uma ideia, a sequência de jogos na NDB, em virtude de ter o maior número de times, ela fica mais, vamos dizer assim, o intervalo entre jogos é menor, até o descanso, fica um pouco prejudicado, como é que está esse trabalho em Blumenau? A LDB é diferente da NBB, que não são jogos em casa e fora, são fases, são circuitos, então, nós temos um grupo de 13 que foi dividido em subgrupos, em dois subgrupos, então, nós vamos jogar essa primeira etapa em oito dias aqui em Pato Branco, em seis jogos durante oito dias, então, quer dizer que vão ter duas folgas só no meio, então, a gente joga de hoje até domingo seguido, depois a gente folga só na segunda-feira, joga na terça, folga na quarta, joga na quinta, então, é bem puxado, são seis jogos agora, e depois, no outro mês, de 12 a 19 de julho, no Rio de Janeiro, a gente disputa a segunda etapa, com mais seis jogos, essa segunda etapa até iria ser em Caxias do Sul, novamente, como foi ano passado, mas por conta de todos os acontecimentos no Rio Grande do Sul, estava muito difícil todas as equipes irem para Caxias, questão de avião, de marcar voo e tudo mais, daí foi transferida para o Rio de Janeiro, mas é isso, é muito corrido, são uma etapa por mês, para completar esses 12 jogos, e quem passar, joga uma etapa final, no final de agosto, então, é bem puxado mesmo, é bem corrido, nós temos que, por isso que é importante ter um time homogêneo, para tentar rodar o máximo possível, porque acaba cansando demais, desgastando demais, essa sequência de jogos. Exatamente. Bruno, só para finalizar, sobre a questão da Interliga, torneio Interliga da NDB, uma competição internacional, é um objetivo possível, de conseguir a tabaga, como é que está pensando? Bom, como eu disse, lógico, o primeiro objetivo é, terminar entre os oito novamente, chegar em uma fase final, só que a partir do momento, que a gente chega em uma fase final, a gente consegue sim, pensar em uma Interligas, e tentar terminar entre os quatro. Maravilha, Bruno Lopes aí, técnico do Caxias, na NDB. A gente faz agora um intervalo, e volta em seguidinha, com mais TV Esportes. Nesta quinta-feira, novas áreas de instabilidade, se formam principalmente, entre o Noroeste e o Norte, por isso, a previsão é de tempo nublado, com pancadas de chuva, na maior parte do estado, dia parcialmente nublado, apenas no sul, e as temperaturas, permanecem amenas, em Porto Alegre, variação entre 17 e 22 graus, os termômetros vão dos 18 aos 21, em Tramandaí, e mínima de 15, com máxima de 19 graus, em Santiago. Oscilação entre 18 e 26, em São Borja, de 14 a 20, em Vacaria, e a temperatura se eleva dos 16, para os 21 graus, em Parobé. Imagens inéditas da enchente histórica, no Rio Grande do Sul, e os efeitos da tragédia, nos equipamentos culturais do estado. Observatório IECINE, nesta quinta, nove e meia da noite, aqui na TVE. A maioria das mulheres presas no Brasil, são negras, pobres e de baixa escolaridade, é o desfecho, de uma vida sofrida, que a maior parte delas teve, questões de abuso, na infância, violência doméstica. E a partir do momento que ela vai presa, ele também vem preso, rapidamente ele já consegue uma outra companheira, para ir visitá-lo, enquanto ela fica abandonada. E a partir do momento que a filha vai presa, e não vai mais poder auxiliar financeiramente, ela abandona a filha. A sociedade rejeita o crime, mas do homem, ela ainda tolera, mas da mulher é como se fosse intolerável. Sobre nós, nesta quinta, nove da noite, aqui na TVE. Radar, sempre uma experiência sonora diferente. De volta aqui com o TVE Esportes, para falar de futebol, para falar da Série A2, a segunda onda gaúcha, a segunda rodada do retorno, teve vários jogos na quarta-feira, com destaque aí, para as vitórias dos líderes, Inter de Santa Maria e Glória. No Altos da Glória, em Vacaria, o Leão da Serra, devorou mais um adversário. A vítima, ontem, foi o gaúcho de Passo Fundo. O único gol da noite, foi marcado por Wesley, de cabeça, já nos acréscimos do primeiro tempo. Único time ainda invicto no campeonato, o Glória, tem seis vitórias, e dois empates até o momento, com onze gols marcados, e apenas três sofridos. Aproveitamento de 83%. Com números tão expressivos, a equipe serrana, lidera tranquilamente o grupo A, com 20 pontos, cinco a mais que o Veranópolis e o Passo Fundo, ambos com uma partida a mais. Passo Fundo e Veranópolis, que se enfrentaram ontem, no estádio Vermelhão da Serra, em confronto vencido pelos visitantes, por 3 a 1. Rômulo, Ariel e Léo Santos, marcaram para o VEC, enquanto Rafinha foi o autor do gol tricolor. Em má fase, o Passo Fundo caiu para a terceira colocação, por troca com o Galo da Serra, que tem vantagem nos critérios de desempate. No grupo B, o líder Inter de Santa Maria, goleou o São Gabriel, por 5 a 2, em plena casa do opositor, o estádio Sílvio Correa. O alve-rubro Michel fez dois, e acabou como o artilheiro da noite. Tayroni, Jarro e Cadinho, também marcaram para o time de Santa Maria. Cavano e Rafael Franco, anotaram para o São Gabriel, que despencou para o último lugar da chave, com cinco pontos. O futebol com vida, também com cinco pontos, mas em vantagem no desempate, deixou a lanterna ao ganhar, pela primeira vez na competição. Jogando no seu CT, em Viamão, bateu o Grêmio Bagé, por 1 a 0. A nona rodada, da Segundona Gaúcha, só termina hoje, com o duelo entre Monsoon, e Aimoré, às sete horas da noite, no Sesc Protasio Alves. Pela Liga Nacional de Futsal, a ACBF conseguiu uma importante vitória, fora de casa, e foi de virada. Jogando no interior catarinense, o time de Carlos Barbosa, bateu o Joinville por 3 a 2, depois de estar perdendo por 2 a 0. A partida começou com o domínio dos donos da casa, que abriram 2 a 0 em 9 minutos, com gols de Hernani e Fernando. Ainda na primeira etapa, aos 12 minutos, Jonas descontou. No segundo tempo, aos 4 minutos, o Renatinho empatou para a ACBF. E aos 11, Caio marcou um golaço, fazendo 3 a 2 para os Laranjas. O próximo desafio da ACBF será no sábado, no próximo sábado, em Brasília, em Casá. Resultado, fez a equipe subir para a terceira colocação da Liga Nacional, com 23 pontos, um a menos que o líder Magnus Sorocaba, que tem uma partida a mais. A gente vai ficando por aqui, o TV Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto